Eu gosto do brasileiro! Tem uma bíblia bem na frente Eu não quero bagunçar a sua mente Estou indo embora, mas não é um tchau Isso não é um pouco final É só uma mensagem pra não te encarar Não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração Eu só quero tempo no meu coração É só uma mensagem pra não te encarar Não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração Eu só quero tempo no meu coração Oi, tudo bem? Essa mensagem que eu estou mandando Lê com atenção, faz muito tempo que eu estou pensando Você tem uma bíblia bem na frente Eu não quero bagunçar a sua mente Estou indo embora, mas não é um tchau Isso não é um pouco final É só uma mensagem pra não te encarar Não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração Eu só quero tempo no meu coração É só uma mensagem pra não te encarar É só uma mensagem pra não te encarar Não há um pedido de separação Eu só quero tempo no meu coração Eu só quero tempo no meu coração É só uma mensagem pra não te encarar Não há um pedido de separação É só quero tempo no meu coração Eu só quero tempo no meu coração Jovem Jovem